Boa tarde, galera! Eu sou Adriano Torres, faço parte da companhia Teatro Íntimo, eu sou ator, MC, astronauta, eu já falei isso mil vezes, e vim aqui comentar um pouco da minha experiência com a galera, com o elenco do Negra Palavra e Solano Trindade. Então, logo de cara, quando eu vi o bonde pesado, de só preto, com vivências parecidas com as minhas, chegando eu falei, irmão, tô em casa, é agora que o bicho vai pegar. Eu já tinha como o Negra Palavra, eu já tinha o Solano Trindade e o Negra Palavra como algo sério, algo dentro de mim, porque o Tom, o Elton, meu irmão, foi um dos idealizadores, então eu queria buscar, né? E quando você busca algo com quem é parecido com você, você busca com muita mais raça, muita mais potência, tá ligado? Então, tipo, eu vi aquela galera animada, tipo, chegando com o sangue dos olhos pra fazer o espetáculo, eu falei, mano, eu tô em casa, cheguei na favela, tá ligado? Favela vai vencer, vamos chegar, vamos fazer, tá ligado? E aí, eu fui, eu acho, eu me sinto hoje uma pessoa mais madura artisticamente, né? Porque eu tinha a arte como algo meio distorcido, né? Nesse processo de iniciar a fazer algo, né? Minha primeira peça. Então, quando eu vi uma galera que já tava um pouco mais tempo que eu e que tava com sangue nos olhos e cada vez que eu errava a galera me corrigia, chamava minha atenção aqui, fazia provocações, eu comecei a ter uma amplitude sobre o que era uma peça, sobre o que era o Solano Trindade, sobre o que eu podia fazer pelo Tom, sabe? O meu grito, eu acho que ficou, eu sinto que o meu grito ficou mais direto do que era antes, do que eu imaginava. E eu só tenho que agradecer esse elenco maravilhoso que tá sempre comigo. A gente chora junto, a gente ri junto, a gente se provoca junto, sabe? Eu acho que não poderia ser outro elenco do que é o elenco que é, tá ligado? Por isso que a gente tá aí, tá ligado? O Negra Palavra tá aí, tá resistindo, pode aparecer o que aconteça, o Negra Palavra vai tá aí, tá ligado? E é isso, isso é um pouquinho da minha experiência do Negra Palavra Solano Trindade. Inclusive, a gente tá em cartaz pelo Simplo Online, todos os sábados, às 16 horas. E é isso, galera. Só um pouquinho da minha experiência, tamo junto. Forte beijo. Eu sou ator, sou MC, sou astronauta e tudo que a arte me permite. Beijos. Salve, salve a todos, a todas, a todos. Tudo bem com vocês? Meu nome é André Américo, sou ator e músico. Pertenço ao espetáculo Negra Palavra Solano Trindade, que é uma junção da Companhia e Teatro Íntimo com o Coletivo Preto. Eu pertenço ao braço do Coletivo Preto, que é o Grupo Nova Visão. E falar da Companhia Íntimo desses 15 anos é uma honra, porque eu sempre soube dos espetáculos da Companhia Íntimo, mas eu nunca pude assisti-los, porque eu também estava em cartaz. Então as datas coincidiam sempre e havia esse conflito de datas e eu nunca tive a oportunidade de assisti-los. Mas todos os meus colegas, atores e atrizes falavam que a experiência que eles tiveram com os espetáculos da Companhia Íntimo foram muito legais, porque eles falaram que eles sentiam-se dentro do espetáculo. Parece ser que eles estavam atuando também junto com os atores e com as atrizes. E essa oportunidade apareceu porque em 2019 o Dreyson Menezes, que é um dos comandantes do Coletivo Preto, ele junto com o Orlando Caldeira, que é um dos diretores do espetáculo Negra Palavra, o Vicínio Januário e a Sol Menezes. O Dreyson me convidou para pertencer a esse mix que iria ocorrer e ocorreu graças aos orixás, que foi essa junção do Coletivo Preto com a Companhia de Teatro Íntimo. Eu até falei assim, cara, eu estou fazendo um outro trabalho, eu vou demorar praticamente um mês para estar nesse trabalho. Será que vale a pena eu estar nesse trabalho? Apesar que eu quero muito, por causa não só de estar junto com o Coletivo Preto, mas principalmente também com a Companhia de Teatro Íntimo, que eu acho que vou aprender muita coisa com eles, com essa galera. E aí o que ocorreu que o Dreyson falou, sim, dá para fazer isso daí, mas você tem que se virar nos 30, a gente vai passar os vídeos para você e tal. E aí eu fui fazer o trabalho que eu tinha que fazer, que eu trabalho na Copa América, que era o encerramento e a abertura. E quando eu voltei, o espetáculo já estava praticamente montado. E é um espetáculo que eu fiquei assim, apaixonado, eu sou apaixonado por esse espetáculo, porque eu ouvia falar de Solana, mas eu ouvia falar muito, mas muito longe. Eu não sabia, de fato, a importância desse artista. E até me emociono, porque depois eu descobri que o meu padrinho, que morava aqui em São Paulo, ele teve contato com o Solano Trindade, ele ia para Embu das Artes assistir o espetáculo do Solano, e assim, o sobrenome do meu padrinho é Trindade, Lázaro Mourão Trindade. Então, eu fico até um pouco emocionado, né? Porque ele sempre achava que, sei lá, poderia haver um parentesco, apesar que ele era de Nimeira e o Solano é de Recife. E assim, eu comecei a mergulhar na história desse cara, o que esse artista fez, que ele contribuiu para a arte brasileira, assim, para mim, eu falei assim, como que esse cara não é conhecido, né? Como que eu fui conhecer esse cara, de fato, com 39 anos, né? E é muito graças ao Tom Reis, que pertence, infelizmente, à Companhia e Teatro Íntimo, que, infelizmente, está em outro plano, que está no Urum, mas está sempre conosco aqui, dando uns toques, assim. E ao Renato Farias, né? Que também abraçou essa causa e entrou em contato com o Orlando, e eles já estão assinando a direção. E André Muato, que é o nosso diretor musical, o Orlando é nosso diretor de corpo, desse é diretor dos atores. E, assim, esse mix, eu acho que é de suma importância histórico até para a arte do Brasil, né? Porque é um espetáculo onde várias cabeças estão imbuídas de fazer um grande espetáculo. e a gente está falando de um poeta preto, né? E a Companhia de Teatro Íntimo deu todo o suporte para a gente, né? Fernanda Boechat nos ensaios ensinando para a gente métodos de respiração, Rafael Sigi com Sua Luz e tal. Eu acho que, assim, quando você quer fazer algo para dar igualdade, né? Para a gente promover essa igualdade que existe esse disparate no teatro, né? Porque a Companhia Íntimo, eles estavam falando que praticamente todos os espetáculos deles só viam pessoas de uma só etnia, né? E aí depois eles tiveram esse estalo, então eles começaram a praticar essa diversidade. E eu acho que o intuito é esse. E, assim, eles estão passando toda a experiência que eles têm de teatro, que é cara de subimportância para a gente, né? Porque a gente é um ser sempre em evolução, a gente precisa aprender um com o outro, né? E, assim, eles também estão aprendendo muita coisa conosco. Mas, assim, a gente nunca vai chegar ao que a gente quer, ao que a gente almeja como sociedade, como mundo, sozinhos. A gente precisa, sim, estar junto com pessoas que querem promover igualdade, querem fazer esse laço de conhecimento uns com os outros. E, assim, eu me sinto muito honrado de ter Renato Farias, Orlando Caldeira como nossos comandantes, junto com André Moato. A Saideira Produções que está conosco, que é o Eu de Veloso com a Tati Moreira. A gente está aprendendo muito com a Companhia de Teatro Íntimo, com a Fernanda Boechat, a Rafael Cigli, a Gabi, né? A gente tem o Adriano Torres, que é da Companhia de Teatro Íntimo no elenco. E ele é o irmão do Tom, né? E esse moleque é, sei lá, falar dele, né? Falar da experiência que ele teve quando eu subo no palco junto com ele, com todo o sofrimento que ele passou na vida. Eu vejo aquele sorrisão dele e eu falo, cara, que aula que você está dando para mim e para esses nove atores que estão no palco? O Adriano é gigante, gigante, assim. E eu tenho muito orgulho de estar com ele, junto com esses mais nove atores, junto, muito orgulho de estar pertencendo a essa junção da Companhia Teatro Íntimo com o Coletivo Preto e muito feliz de estar participando desses 15 anos da Companhia de Teatro Íntimo. E eu desejo para vocês vida longa, desejo para vocês muito obrigado. Obrigado, Renato Farias, pela pessoa que você é, pelo diretor que você é, pelo conhecimento que você tem, que você passa para nós. Um cara que tem uma sapiência incrível, não só pelo Solano, mas também pelo Conceição Evaristo, vários artistas negros, pretos. E obrigado por essa conexão. Obrigado por entender o momento que a gente precisa ter homens pretos no palco falando de Solano, mas falando de forma poética, lírica, dando um acalanto ao espectador, dando uma palavra de esperança. Sim, uma palavra também de luta, mas mostrando também o outro lado do homem preto, que o homem preto também se emociona, que o homem preto também chora, que o homem preto, sim, ele pode e deve amar. Então, eu agradeço muito aos deuses, às deusas, aos orixás, todas as energias positivas de estar junto com vocês nesse momento que eu considero histórico. E eu acho que a gente vai contribuir muito para a arte no Brasil, ou pelo menos para a nova arte no Brasil. É isso, gente. Um beijo e axé e egoé. Olá, eu sou o Breno Ferreira, ator do espetáculo Negra Palavra, Solano Trindade. Eu estou aqui para falar um pouco do meu processo, como foi. Antes de receber o convite, eu estava passando por um processo espiritual muito forte, muito particular. E foi o meu primeiro trabalho após esse processo, que foi muito simbólico, por ser, de novo, estar subindo no palco e levando a palavra preta, por estar só com atores pretos em cima do palco. E foi um processo muito íntimo e muito afetuoso, assim. Também da parte dos meus colegas de elenco, porque eu pude reconhecer meu pai, eu pude reconhecer minha história através da literatura e da literatura preta. Olha que interessante. Que muitas vezes é tirada da gente, muitas vezes é passada de lado. E não, são coisas muito importantes, são riquezas, são nossas dores, nossos amores que estão ali transcritos. Então, é muito importante, muito simbólico fazer parte desse projeto. Pude me reconhecer muito também na música, como músico, porque eu também sou percussionista. Pude aprender muito mais, pude escutar, aprendi a escutar, aprendi a estar inteiro, sabe? Foi o processo mais longo que eu já tive no teatro. E eu creio que isso é muito do teatro íntimo, assim, sabe? Essa escuta, a generosidade, o lugar de estar aqui, presente, agora. Tudo é aqui. E eu só levo desse projeto coisas riquíssimas, assim, pro resto da minha vida. Coisas que me acrescentaram como ser humano, como artista. Enfim, como alma que vaga por esse mundo e fazendo arte, né? Eu acho muito importante, foi muito importante. E assista a Negra Palavra, Solano Trindade. Eu sou o Drayson Menezes, eu faço parte do elenco do espetáculo e assino a direção dos atores. A minha experiência com a companhia e dentro do espetáculo Negra Palavra foi... tem sido incrível, né? A gente segue em cartaz, a gente segue com a história do espetáculo. Primeiramente, como ator, né? Que eu tô desde o início do projeto, no nosso primeiro esboço de elenco. Do elenco que acabou estreando, ficaram só dois atores, eu e o Eudes. E desde o meu primeiro contato com a companhia, tem sido incrível. Uma galera muito sensível, muito aberta. Com uma troca muito gostosa. E falando de poesia, que é um tema que me interessa desde sempre. Eu escrevo poesia desde muito jovem. E é uma companhia, né? A companhia de teatro íntimo se dedica a trabalhar com poesia há anos. E tem sido muito gostosa. Uma companhia aberta para as propostas dos atores, para a troca entre os atores. E quando a gente começa o processo Negra Palavra foi muito gostoso porque eu tive a oportunidade também de indicar alguns atores. E eu indiquei alguns atores que trabalhavam já comigo. E tem sido muito gostoso ser colega desses atores. E eu acabei sendo colega também do Renato, diretor do espetáculo junto com o Orlando. Foi meu primeiro trabalho como ator junto com o Orlando também, que é meu marido, que assina a direção junto com o Renato. E eu também estava nesse time de diretores. Foi uma troca muito gostosa entre os quatro diretores. Eu, o Renato, o Orlando e o André Muato, que fazem a direção musical. Uma direção colaborativa e de muita troca. Uma troca realmente muito sincera, muito direta e aberta. Fazer parte de uma obra aberta foi muito gostoso. Tem sido muito gostoso. Essa obra a gente adaptou para o online, também com a mão dos quatro diretores. E é isso. Entre o elenco também é uma peça. Somos 11 atores, dentre os atores que passaram pelo espetáculo. E também a estética, o direcionamento da Companhia de Teatro Íntimo nos deu também um pouco de chão. Somos atores muito enérgicos. E ter essa abordagem sensível da Companhia de Teatro Íntimo, mais delicada e com uma proximidade íntima, como diz o nome da Companhia, com o público, tem sido um elemento que acrescentou muito ao nosso trabalho, ao trabalho do Coletivo Preto. Que é a companhia de qual eu faço parte, que é a parceira da Companhia de Teatro Íntimo, do espetáculo Negra Palavra. E é isso. Parabéns, Companhia, pelos 15 anos. Que sejam multiplicados por muitos mais anos. Que façam 15 anos várias vezes. E é isso. Muito obrigado pela parceria sempre, pelo carinho, pela dedicação, pelo olhar sensível e pela troca sincera. Beijo e parabéns.